Fala aprendiz do violão, tudo bom? Hoje com louvor super tocado e super conhecido eu vou ensinar ela na versão mais facilitada pra você conseguir tocar ela é só treinar bem devagar se já gostou se inscreva, deixa o seu like metralhe no like que vai ajudar muito comentem se você está gostando ou não trago mais vídeos pra vocês então, pra você que está iniciando hoje e não tem por onde começar fazer o seu primeiro ritmo, até seu primeiro exercício como iniciar no violão eu estou disponibilizando o meu mini curso gratuito isso mesmo, meu super mini curso 2.0 gratuito que vai estar no link aqui na descrição, eu preparei com vídeos dentro da apostila pra você iniciar seu estudo agora no violão, tá bom? É só adquirir o seu aqui no link da descrição então pessoal, hoje com louvor ousado amor de Isaia Saad tá bom? Mas porém eu vou aumentar meio tom pra facilitar você a tocar hoje esse louvor tá na versão mais facilitada então eu vou subir meio tom eu vou tocar ele em mi menor porque o tom original dele é ré sustenido menor ou mi bemol menor pra muita gente que gosta de tratar o bemol também tá bom? Então vamos aprender ele antes de eu falar o que eu vou tocar sobre mim Impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixas noventa e nove só pra me encontrar Não posso encontrar o bem desse meu Mesmo assim se revelou o impressionante, infinito e ousado amor de Deus No mínimo eu fui, mas Teu amor por mim No princípio tão, tão bom Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixas noventa e nove só pra me encontrar Não posso encontrar o bem desse meu Mesmo assim se entregou o impressionante, infinito e ousado amor de Deus Não tinha valor, mas tudo pagou por mim 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 O que deixas noventa e nove só pra me encontrar O que deixas noventa e nove só pra me encontrar Não posso encontrar o bem desse meu Mesmo assim se empregou O impressionante e impedi Tonsado amor de Deus Meu Deus Então pessoal Para o ritmo a gente vai estar usando o seguinte Vai estar usando dois ritmos desse aqui Completo para cada acorde Os acordes são todos em vermelho Então vamos estar usando o seguinte O movimento na maioria do ritmo Eu vou usar a variação que eu uso também Mas a maioria do ritmo Que a gente vai usar nessa música Eu vou usar o Mi menor aqui de exemplo Vai ser isso aqui Um para baixo, dois para cima Um para baixo, dois para cima Esses são os movimentos Um ritmo completo No caso você vai repetir isso Duas vezes em cada acorde Assim ó Um Dois Aí vai repetir de novo Só que um pouco mais rápido Como é que vai ficar o som dele? Vai ficar ó Um Tá bom? Aí você vai fazer isso aqui ó Uma vez Duas Aí troca de acorde Ré Ó E vai estar fazendo isso Vai ficar sempre repetindo isso Para cada acorde vermelho Então o acorde vermelho eu vou fazer Um Dois Tá? Em cada um Porém Em algumas partes Eu uso o movimento baixo em cima Baixo em cima A gente fica assim ó Ó Se quiser Mas o movimento natural O que você vai mais usar É esse aqui ó Tá? Como que eu Vou estar apresentando Ó Pode usar Se você quiser tá? Mas o movimento natural Você vai usar ele Então vamos aprender os acordes Dessa música Tá bom? Vamos usar apenas Quatro acordes Que eu vou estar apresentando Que vai ser o Mi menor Tá? Mi menor a gente toca Da sexta corda pra baixo Pode tocar todas as cordas Tá ok? Vamos estar usando O Ré maior Toca da quarta pra baixo Se você tocar Até a quinta Não tem problema Tá bom? Mas tenta não tocar a sexta Vamos estar usando O Dó maior Desculpa O Dó maior Que vai estar usando Da quinta corda Pra baixo Tá? E O Sol maior Ou você pode usar O Sol maior assim Ou assim Tem muita gente que conhece assim Pode usar Tá bom? Então aprendi do violão É esse louvor Que eu venho trazer pra vocês hoje Tá? Espero que você pratique o ritmo Bem devagar Pro ritmo dele Não é tão fácil assim Mas eu simplifiquei o máximo pra vocês Pratique bem a troca de acorde E depois tenta tocar comigo Tá? Um forte abraço E fique com Deus